Agora a greve dos professores da rede municipal de ensino. Eles fazem amanhã uma nova assembleia para discutir a desocupação do plenário da Câmara. Por enquanto, o movimento está mantido. Há mais de 10 dias, ocupando o plenário da Câmara Municipal de Goiânia, os servidores de educação seguem em greve. Segundo eles, a Prefeitura de Goiânia não apresentou nenhuma proposta para tentar resolver a situação. A nossa condição para desocupar sempre foi a negociação, vir uma proposta da Prefeitura e isso não aconteceu. A gente esteve flexibilizando pauta, a gente esteve disponível sempre. Então, visto que a Prefeitura está se recusando a negociar e oferecer uma proposta, a responsabilidade é dele, não nós. Nesta terça-feira de manhã, os professores têm uma nova assembleia com categoria para decidir os rumos da greve. O prazo acordado para desocupação se encerra amanhã à tarde. A gente espera que tanto a Força Policial quanto a Prefeitura tenham consciência de que nós estamos aqui esperando uma negociação. Se a Prefeitura não der uma proposta imediata, pelo menos que ele dê um prazo para cumprir esses pontos que nós pedimos. A gente vai resistir se for necessário, sim, mas a gente espera que a Prefeitura apareça até amanhã no horário da assembleia com a proposta que a gente está esperando. 120 servidores se revezam durante o dia e a noite para manter a ocupação. No plenário, muitas faixas, roupas, colchões. Na sexta-feira, foi religada a energia do local e liberado o fornecimento de água. Como ficaram sem água, os professores registraram um boletim de ocorrência contra o presidente da Câmara, Clécio Alves, por tortura psicológica e desrespeito aos direitos humanos. As reivindicações continuam as mesmas. Os grevistas só vão desocupar depois que elas forem atendidas. O principal é a revogação do decreto, a data base do administrativo, a gratificação de 30% das auxiliares e a nossa titularidade, que muitos, como eu, já dei entrada, tem mais de ano e não pagou. Sendo que tudo que foi assinado no final da greve de 2013, que o prefeito pediu três meses, se passaram oito e até hoje ele não cumpriu praticamente nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.